Meu pedaço de pecado de um corpo colado Vem dançar comigo Quero ser seu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedaço de vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo Pois quando eu te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Meu pedaço de pecado de um corpo colado Vem dançar comigo Quero ser seu namorado Quero ser seu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedaço de vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo Pois quando eu te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu